Proprietários de veículos matogrossenses têm até o dia 31 de maio para realizar o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, referente ao ano de 2023. O contribuinte deve ficar atento, pois o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso disponibiliza descontos para os pagamentos à vista ou em até três vezes. Se a pessoa pagar o valor integral, 15% de desconto até o dia 31. Parcelando, tem a opção de parcelar também. Parcelando até em duas vezes, 10% de desconto. Até em três vezes, 5% de desconto. E pode parcelar alguns veículos até em oito vezes. É importante a gente destacar que todo esse sistema está disponível também na forma online. O contribuinte pode tirar essas dúvidas também através do site? Sim, pelo site da Cefaz e pelo site do Detran também. Só peço que fiquem atentos, porque já houve questões de sites falsos, informando alguns golpes. Então, o site da Cefaz é www.cefaz.mt.gov.br. Detran, www.detran.mt.gov.br. Se atentar que sempre os sites do governo vão terminar com .gov e .br. Então, pode também tirar aqui na Ciretran. Pode vir até Ciretran, fazendo agendamento no site do Detran, que nós emitimos os boletos. E a pessoa tem a opção de pagar também no banco. E agora pelo QR Code via Pix também, que dá baixa bem mais rápido. É importante a gente destacar sobre essa situação do IPVA. O que a gente estava conversando aqui em off. A população contribuindo com o IPVA, sendo placa do veículo aqui de autogastas, ela também contribui com o município, é isso? Sim, sim. A maioria das pessoas não tem conhecimento dessa informação. O IPVA é repassado para o estado, o valor que você paga, e 50% é repassado para o município do emplacamento do seu veículo. Então, é importante que a população fique atenta. Às vezes você deixa o veículo com placa de Rondonópolis, Altaraguaia, e você mora em Autogarças. E esse valor que você paga vai ser destinado para a cidade de onde é o emplacamento do seu veículo. Importante ficar atento quanto à data de vencimento do licenciamento, que segue de acordo com o final da placa de cada veículo. O licenciamento, a pessoa tem a opção de pagar agora junto com o IPVA, que é o valor fixo de R$ 140,00 o licenciamento, como também pagar de acordo com o final da sua placa. O importante é aproveitar esse desconto de 15%, caso a pessoa queira pagar integral ou parcelado em uma vez ou duas vezes, e também depois fazer esse pagamento do licenciamento. Se quiser pagar tudo junto, já sai com o documento 2023, já agora em maio, e não fica preocupado de pagar depois. Ou depois faz o pagamento desse licenciamento, só não pode esquecer, porque não vai conseguir emitir o documento de 2023.